Quanto de valor eu trago para o mundo? Eu coloco, quando eu atendo o meu assistido, quando eu faço o meu vídeo, eu estou realmente interessado em valorizar, valorar aquela pessoa, né? Ou eu estou só querendo cumprir tabela para gerar mais um conteúdo. Isso não funciona, né? Porque tudo é via frequência. Então, de onde você vai tirar esse real valor, né? Quando você tem muito valor com o que você faz, você faz muito bem feito e que isso tenha como intenção profunda e verdadeira valorar o outro para fazer com que ele desperte o amor e o valor nele e não por você. Não é por você que ele tem que despertar o amor. Ele tem que despertar o amor por ele. Ele tem que viver as experiências, dores, amores e horrores para despertar o valor e o amor dele para ele. Quando ele despertar esse valor e esse amor, invariavelmente, ele não tem como te amar. Ainda que, às vezes, ele te deteste. Porque você provoca, porque você cutuca, mas com amor. Não com o desejo de ferir, com o desejo de desdenhar, com o desejo de se sentir superior em relação ao outro. Olha como eu sei. Olha, você não sabe nada. Ele sabe. Se bobear, em alguns casos, mais do que você em algumas áreas. Ele só não está conseguindo acessar. sejamos o facilitador desse processo. E, se for o caso, sejamos o... Não quem facilita, mas quem dificulta. Porque nessa dificuldade, ele vai crescer. E, nesse crescimento, ele vai encontrar o valor dele e o amor dele para ele mesmo. E aí, mesmo que ele nunca te diga o quanto ele te ama, ele vai te amar. Porque não tem a ver com o que eu falo. Tem a ver com o que eu vibro. Tem a ver com o que eu falo.